Toda a alma pesa Arquétricos ancestrais Toda a alma que a outra se apega Pesa mais Marley de Lins Está no ar feito em casa Um programa que respeita A sua inteligência E vamos começar Com o mais premiado Dos cartunistas brasileiros Garatuja do JA Hoje O programa está muito especial Entre outras coisas Nós temos aqui o Flávio Cantando como gente grande Temos uma entrevista com o Bernardo Um historiador que resgata Histórias incríveis sobre Teresina Temos a conversa com José de Nicola Neto Tratando de Pablo Neruda E a repressão na América Latina A época Temos ainda Uma conversa com um pescador Que está desenvolvendo atividade Para tentar salvar o Rio Puti Isso é algo extraordinário Mas tudo isso Não faria sentido Sem poesia Queola Poesia sempre De Lucídio Freitas Voz das Folhas Talvez que um dia recolhas Ao cofre dos teus ouvidos Estes profundos gemidos Que o vento arranca das folhas Folhas mortas Folhas idas Ao sopro do vento norte Há sempre dentro da morte Sementes para outras vidas Me permitam usar uma metáfora desgastada Lucídio Freitas foi um cometa Que passou rapidamente pelos céus do Piauí Deixando um rastro luminoso Esse moço viveu apenas 28 anos Nasceu em 1894 E morreu quando o modernismo estava chegando ao Brasil 1922 Ao longo desse período Muito curto Esse moço Produziu Atuou De uma forma muito consequente Lucídio Era filho de Clodoaldo Freitas Um dos intelectuais mais completos do Piauí E tinha um irmão também poeta Alcides Freitas Os dois seguiam carreiras paralelas Mas evidentemente cada um com o seu estilo Mas Juntos Quando o Lucídio tinha apenas 18 anos de idade Publicaram um livro chamado Alexandrinos Claro Sonetos Escritos A maneira Da época Em conformidade com aquilo Que o parnasianismo estabeleceu Como norma Esse moço Estudou em Teresina Depois Estudou na famosa Faculdade de Direito Do Recife Antes de terminar o curso No Recife Migrou para o Rio de Janeiro Terminou o curso dele Graduou-se em Direito No Rio de Janeiro Voltou para Teresina E logo em seguida Foi morar em Belém do Pará Em Belém ele desenvolveu Intensatividade jornalística Literária E também jurídica Publicando inclusive Livros de Direito Processual Na época Havia uma doença Terrível E essa doença Matou O Lucídio E matou O Alcídio Os dois Os dois filhos Do Clodoaldo Freitas Então Ele publicou Um outro livro Vida Obscura Em que você encontra Sonetos Elegias E poemas De forma livre Já se aproximando Alguma coisa Na linha do simbolismo Entre As muitas coisas Que o Lucídio fez Está A de ter Presidido A sessão Que criou A Academia Piauiense De Letras Em 1917 Não por acaso A academia É conhecida Como a Casa De Lucídio Freitas Vale a pena Conhecer um pouco Da história Desse rapaz Brilhante Sob todos Os aspectos Infelizmente A indesejada Da gente Não tem Nenhum senso De humor E nenhum respeito Pelo talento De ninguém Ainda assim Viva Lucídio Freitas Minuto só Já estaremos De volta A TV Assembleia Completa 17 anos E pra comemorar Novos programas Novos profissionais Novos cenários Ficou Foi bonito Olha quanta gente boa Pra lhe fazer companhia Todos os dias Aqui no 17.1 Tudo pra levar O melhor Da notícia Do esporte Piauiense Do humor Da cultura E muito mais E você pode assistir Toda a programação Online Só acessar TV Alep Play Na hora que quiser Onde você estiver TV Assembleia Canal 17.1 Há 17 anos Feita pra você Estamos de volta Com o Feito de Casa A face luminosa Do Piauí Na nossa TV Assembleia Meus irmãos Meus irmãos Esse quadro É o Violão Convida Com o Dan Bezerra Irmão querido O que você Preparou Pra abrir O Convescote De hoje Eu sou Eu preparo Uma linda música De um grande Compostor brasileiro Que esse mês Faz 10 anos Que nos deixou Não vai dizer Que é o meu primo É o grande Valdique É o grande Valdique Então manda Rapaz É o grande Valdique Irmão querida Esta canção entrou para a história. O Valdeque Soriano não viajava, não andava, não fazia nenhuma turnê sem um dicionário. Na mala, na bagagem. Que coisa interessante, rapaz. Um artista que tinha respeito pela língua, pelo público, que procurava fazer as coisas com correção. Isso é algo muito louvável, porque não se vê mais isso. E a gente percebe que na composição, nos poemas, o cara sempre, assim, a forma da linguagem, como falar, é diferenciada. A linguagem é correta. É corretíssima. Então, esse cuidado, esse zelo, desapareceu completamente na música brasileira contemporânea. Bom, mas deixa quieto. Quem você convidou para o triunvirato de hoje? Hoje eu tive a felicidade de ter o convite aceito, né? Pelo meu amigo Flávio Moura. Flávio Moura tem histórias. Tem histórias. Flávio tem muitas histórias. Mas vamos começar cantando, depois a gente prossegue. Depois a gente prossegue. Simbora. Já passei por tanta coisa nesta vida Tanta coisa já passei Do amor eu já curei Muita ferida Mas agora já não sei Longe eu não quero estar Nem perto que eu não possa te abraçar Só pra me torturar Me diz o que fazer Se é noite eu não durmo sem você Perto de você Quase me perdi Me falava tanto eu nem ouvi Longe de você Também aprendi Que o melhor de amar é descobrir Que anjos dançam Neste vai e vem Outros clamam Nosso amor também De quem é a sua composição, menino? Eu não conhecia o Vavá E aí Estava participando de um evento lá em Ueiras E disseram Agora vamos apresentar aqui Um grande artista de Ueiras e tal O Vavá era magrinho Rapaz Aí veio aquele camarada negro Com a cabeça peladinha Não é? Violãozinho Cantando de Javã Ele cantava muito De Javã Cantava bem Aliás, canta muito bem Uma voz muito bonita E eu me assustei com aquele cara O timbre A elegância O fraseado Tudo era muito correto E eu pensei que esse camarada Era só um pagodeirinho Que estava aparecendo por aí Na periferia e tal E ele olhando pra mim O tempo inteiro O tempo inteiro Olhando pra mim Assim meio Olhava e dizia Eu vou olhar e tal O que esse cara Está querendo? Lá pela estanta Quando ele viu que eu estava Aplaudindo com algum entusiasmo Ele disse Professor Eu queria lhe pedir desculpas Publicamente Eu disse Mas desculpa por que garoto? Eu nem te conheço Sei lá Eu disse Não É que eu estava fazendo uma canção E faltava um verso Pra fechar a canção Não dava certo E um dia eu entrei Num banheiro público Em Teresina Estava lá Grafitado no banheiro De tanto amar Agora amargo E o trem Servia como uma luva Para a canção E eu me apropiei Joguei na canção Sem saber De quem era Coisa de banheiro E tal De forma que eu queria Pedir desculpa E pedir permissão Para que o verso Fique lá Eu digo Menino Quando Alguém Chega Aos banheiros Públicos Ou é a glória Ou então é a merda No meu caso É a merda mesmo Canta isso aí Sem problema nenhum E fica por isso mesmo Fica por isso aí Eu adoro O Vavá E a música ficou bonita Realmente É um cara muito especial Muito legal Muito legal O Vavá é extraordinário Mas me diz aí Como é que nasceu Esse triunvirato Tu João Cláudio E a Soraia Vocês já cantavam juntos Era um amigo Como é que surgiu Esse trem Professor Tem sido realmente Um grande presente divino Eu sou um cara De muita fé Muita fé mesmo Fé em Deus Fé na vida Fé nas pessoas Embora O cotidiano Tente nos provar Todos os momentos O contrário De que não tem como Ter fé nas pessoas Mas Eu ainda prefiro Ter fé Então Esse ano Neste ano 2024 Eu celebro Meus 19 anos De carreira E nesses últimos anos Especialmente nos últimos 6, 5 anos Eu tenho recebido Muitos presentes Assim É como se os dias De glória Tivessem chegado Os dias de luta Tivessem enfim Chegado aos dias de glória E aí em 2019 Foi um desses momentos Muito especiais Para mim De glória Realmente Que foi quando Por inspiração divina Eu não acredito Em acaso Em destino Em coincidência Por inspiração divina Realmente O melhor de três Acabou acontecendo Esse encontro de almas Como é que esse encontro Aconteceu Então como Exatamente O João Cláudio Na época No finalzinho De 2018 Para 2019 Já estava fazendo O espetáculo O João Canta E conta Caetano E dentro do espetáculo Com direção Do maestro Luciano Santos Algum repertório Lembrava muito O carnaval O Caetano Compôs muitas marchinhas Muito carnaval Marchas E o João cantava Isso no espetáculo O que gerava Muita empolgação Da plateia Dele mesmo Da banda O Luciano Ali naquela retaguarda Começou a idealizar Uma espécie De combo Daquele show Então em vez De fazer somente esse Que tal a gente Testar uma festa De carnaval Só carnaval Só música antiga Propôs o João Cláudio O João Cláudio Gostou muito da ideia Mas ao mesmo tempo Pensou Poxa carnaval Vai precisar De um pique Maior Maior Um pouco mais De jovialidade Mais de Talvez um pouco mais De musicalidade Também Então eles chegaram Ao nome da Soraya Para uma parceria Com o João Só que Tanto o Luciano Como o João Depois que se despediram Daquele momento Daquele encontro Os dois Pensaram Ao mesmo tempo No meu nome Eu já conversava Bastante com o João Já era um amigo Já tinha Ideias Juntos E o João Pensou no meu nome Teve essa inspiração De me convidar E o Luciano Ao mesmo tempo Quando o João Propôs ao Luciano O Luciano já estava Com a mesma ideia Que legal E eles me convidaram E assim surgiu O Melhor de Três Que na verdade Foi batizado Pelo próprio povo A gente se juntou Para cantar Para Enfim Fazer o que a gente Ama fazer Que é Ouvir Curtir Cantar O que a gente gosta E o que já Não se ouve Mais em rádios E aí surgiu O Melhor de Três Em janeiro De 2019 Surgiu Pela primeira vez No lançamento Do livro Da Clara De uma maneira Bem informal E oficialmente Naquele festival Te vejo Na ponte Na ponte Estalhada Eu tinha um show Meu mesmo Pessoal E convidei Os meninos Para a gente Lançar oficialmente No palco O projeto Era somente Três shows A gente pensou Vamos fazer Três prévios De carnaval Divulgar Que é um Projeto Específico Para relembrar Os carnavais De outrora E a gente faz Somente três shows E depois Segue a nossa vida normal Só que o que a gente Não imaginava É que não seguiriam A vida normal Os três shows Professor Foram casa esgotada Todas as mesas Vendidas E a gente foi Se despedir No terceiro show E o próprio público Não aceitou Então as prévias De carnaval Já trouxe logo de cara Uma agenda De carnaval Mesmo Com todas as principais Festas E tal E aí quando a gente Foi enfim Realmente se despedir A gente Entendeu Que já não tinha Mais como se despedir Porque ainda faltava A nossa raiz Que era o Nordeste Que era Luiz Gonzaga Que era Enfim A nossa raiz Mesmo Cultural E aí a gente Se programou Para um São João Que foi realmente A nossa O nosso acontecimento Pois é Eu acho Que foi uma Uma coisa feliz Porque O João Às vezes Embora seja humorista Ele tem os momentos Sombrios O sal Coisa de cabeça Os altos e baixos E vocês Os dois Soraya e você Que são pessoas alegres E luminosas Bonitas Eu acho que vocês Injetaram Uma certa Alegria Uma certa Vitalidade Como se o João Dissesse Eu não estou só Não é verdade? Exato Porque Às vezes Em algum momento Da vida Você se sente Desmotivado Por alguma razão E vocês Seguraram a bola Com o João O carinho O respeito Que vocês tem Por ele Isso fica muito Evidente E no palco Assim São três peças Que se Vocês observarem bem Completamente diferentes São três artistas Absurdamente diferentes Que se reúnem E que se encaixam Diferentes E tal E as coisas Se encaixaram De tal forma É verdade Que até canções Que aparentemente Não seriam boas Para serem cantadas Pelos três De repente se ajustaram É verdade Agora É preciso que se diga Que tem muito ali Do tempero Do Do Negão Do Negão Ah com certeza Aquele cara é muito bom O Luciano É nosso comandante Muito bom Muito empolgado Além de um grande músico É bom caráter É verdade Sossegado Ele suporta Todas as crises Do E tem uma coisa Viu professor Ele Ele nos propôs Acima de tudo Um grande respeito A nossa A nossa existência artística São três artistas Já com caminhada E de repente Um projeto Dessa magnitude O receio Era nos atrapalhar Individualmente Nossos planos E tal Mas nada é por acaso O projeto Se somou A nossa carreira O João Passou a ter um gás Absurdo Coisa que ele As vezes Que não estava encontrando Mais É verdade E com esse respeito Muito grande Do maestro Luciano Santos De respeitar O gosto De cada um dos três E a junção dos três E aí o que era Para ter sido Três shows Já nesses cinco anos De projeto Já passaram De 180 shows É maravilha Todo o estado do Piauí Maranhão Brasília também Você que está em casa Se ainda não viu Eu creio que todo mundo Já viu Esse melhor de três E o título é bom Antigamente No futebol Tinha essa coisa Do melhor De três Não eram duas partidas E mais uma Para disputar Quem era o melhor Na coisa A gente virou até nome De prato Eu já cheguei em restaurantes Aqui em Teresina Eu tinha nome Você vai ver O restaurante regional E está lá Melhor de três O que é o melhor de três? O que é que eu vou comer? É baião de dois Com a carne seca Então a mistura de baião Com Maria Isabel E bota uma macaxeira Muito bom E assim tem acontecido Eu acho que Coisas boas Você falou bem Coisas boas acontecem Por razões Que nós não vamos discutir Superiores, né? Mas uma coisa é certa A Soraia Por si só Já é uma estrela Que brilha Em qualquer lugar É bonita A voz É maravilhosa Tem uma possibilidade De se adaptar A qualquer ritmo Ela pode cantar baião E pode cantar música americana Ela pode cantar Um iê, iê, iê Uma coisa da jovem guarda E pode cantar uma coisa Bem mais sofisticada Sim, sim, com certeza Foi um casamento Foi um casamento bem Bom Ele dizia assim O João Cláudio Me apelidou de carrapeta Porque no palco Eu realmente assumi Essa linha de frente De animação De puxar Ele com a tradição E é importante A gente pode chorar E com aquela brincadeza Quando coisas boas Acontecem Vamos cantar mais alguma coisa Simbora cantar Vamos lá Essa próxima canção É uma música Muito especial pra mim Também faz parte Do meu repertório Da minha base musical Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela Vê-se o corcovado O Redentor Que lindo Quero a vida Sempre assim Com você Perto de mim Até o apagar Da velha chama E eu que era triste Descrente Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor Você que está em casa E deve conhecer O CD que está Entre os dez Mais famosos do mundo Que é O João Gilberto O Stan Gates Me parece que o CD É aberto com essa música Não me lembro bem agora não Mas eu acho que A música que abre o CD E o CD é um arraso É absolutamente lindo Os arranjos do Tom Jobim O Sato dos Tanguetes O João Gilberto Num momento luminoso Às vezes acontecem Coisas tão boas Nesse país Que a gente precisava Trabalhar pra esse país Dar certo Aliás, precisamos 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 Não podemos desistir do Brasil A gente tem que acreditar Que se nós formos Capazes de produzir Um movimento Tão consequente Como a bossa nova Não podemos nos contentar Com tão pouco É verdade É o que eu falava Sobre a fé Sabe o professor Eu prefiro acreditar Que ainda tem jeito Por exemplo Essa canção A primeira que fiz Do nosso querido Vavá Ribeiro Pra mim é uma canção Que traz Esperança Nem tudo está perdido Musicalmente falando Nem tudo está perdido E eu acredito muito ainda Acredito muito Bom Teresina eu vivo Um momento musical bom Tem muita gente boa Cantando na noite Tem gente jovem Esse rapaz aqui Tem culpa Ele estragou Muitos meninos aí Com esse violão Com esse violão Trouxe dele Mas não se pode ter tudo Curiosamente A pessoa chega aqui Nesse trem Ou foi meu aluno Ou aluno do Desse camarada E eu digo Esse programa Precisa tirar Um do doido Hoje eu dividi o palco Como no meu caso Esse cara É uma proeminência Acabou se tornando E tem mais uma vez O mesmo elogio Do Negão É bom caráter Isso faz toda a diferença Pra mim Não é a coisa de É mais talentoso Do que fulano de tal Ou é mais brilhante Que fulano de tal É talentoso E tem caráter Isso é muito bom Seu Flávio E se o senhor me permitir Eu me dar risco De dizer o seguinte Não adianta O talento O talento por si só Pra mim Não se sobressai Ao caráter Não pode A humildade E ao coração bondoso Sem isso Nada feito Nada feito É bom ter esse garoto aqui Sucesso pra você Muito bom Muito obrigado Todo o sucesso Meu irmão Obrigado Muito obrigado Damos e erra Minuto só Já estaremos de volta Informação com qualidade Da forma instantânea TV Alep Play Uma nova plataforma Muito mais intuitiva Para você se informar Onde estiver Você vai assistir A TV Assembleia Ao vivo Além de todo o conteúdo Produzido pela TV Do Legislativo Piauiense Sessões plenárias Comissões Telejornais Programas E reportagens Para você estar Sempre atualizado Acesse www.al.pi.leg.br Barra TV E aproveite Todas as comodidades Do TV Alep Play TV Assembleia Uma TV Feita pra você Estamos de volta Com o Feito em Casa A face luminosa Do Piauí Na nossa TV Assembleia Minhas irmãs Meus irmãos Esse quadro É o Cadeira na Calçada Hoje Eu tenho a alegria De receber aqui Um professor Amigo A opção Na área de História Que acaba de lançar Que acaba de lançar um livro Com o título Para lá de estimulante O professor O professor Bernardo Um prazer Me diga uma coisa Você Claro Isso aqui é uma tese De doutorado Você teve que se debruçar Sobre jornais Principalmente jornais de época Mas você ainda alcançou Alguma coisinha Da Pai Sandu Algum resto da Pai Sandu Da importância Da imponência Que aquele espaço Teve em Teresina É muito pouco Porque eu sou de Esperantina E eu cheguei aqui Em 73 72 Para estudar Então eu era muito jovem 16 anos A Pai Sandu Estava se desagregando Certo A prostituição Ela estava tomando Um outro formato Porque as zonas Os territórios da prostituição A concentração de prostíbulos Estavam se desagregando Por conta de outros investimentos Naquelas áreas Comércio principalmente E a questão Da superação do tabu Da virgindade Como honradez Do corpo Menino e masculino também Então Prostituta Não era mais A mulher que não era Mais virgem Mas aquela que Se prostituía Que vendia seu corpo E A prostituição Vai As casas de prostituição Elas vão se pulverizar Pela cidade E a zona A Pai Sandu Que é a principal Mas O morro do querosene O famoso Móio de Vara Que é onde hoje É o parque da cidadania E tinha ainda Os trilhos Os trilhos Chamavam os cortes Moravam no corte Ali, né A Ema A Ema Lá embaixo Na matinha, né Era Chamava o Cainágua Aqui, né Tinha de Como Se diz Na tua terra E na minha Tinha de Um tudo De um tudo Tinha de um tudo E ainda tinha A palha de arroz Que era agregada Ali a Pai Sandu Que era muito Pau Pérreo Contrastando com a Pai Sandu Que era mais Estruturada Eu cheguei a Teresina Bem antes de você Cheguei a Teresina Em 65 E ainda havia Ainda havia Algumas boates Funcionando Normalmente Na Pai Sandu Me lembro Estrela Estrela Que tinha Inclusive Orquestra Tinha Uma orquestra Era única Era uma casa De espetáculo Era uma casa De espetáculo Não era um Para estudo especificamente Não é Era uma casa De shows Havia uma orquestra Tinha Facinação Que era um pouco menor E tinha uma Que durou pouco tempo Ou pouco tempo Depois que eu cheguei aqui Que era a Mambaí A Mambaí A Mambaí Era um espaço bonito Com luzes de neon E tal Imperatriz Sim Então Aquele espaço ali A noite A noite ali Não dormia A noite não envelhecia Era alegre Quando a cidade Ia O movimento Ia definhando Lá era Estava O contrário Iniciando o contrário Sim Porque aí na Praça Pedro II Onde as meninas Estavam Estavam Tinha um horário Nove horas Às vinte e uma horas Apitava A usina A usina A usina Da Da Cepisa Que ainda não era a Cepisa Na época E a moçada vazava As pessoas decentes As meninas Diziam soltar a onça E aí o que que acontecia As meninas iam embora E os rapazes desciam Para Pai Sandu E lá que as coisas aconteciam A festa continuava A festa começava justamente Quando Quando O O movimento Diminuía na praça Mas nada Uma coisa curiosa Eu não li o livro ainda Por favor Ou eu não li Vou ler esse livro agora Mas eu não li o livro Mas eu já vi aqui Algumas seguras Ele resgatou Inclusive com fotografia Pessoas A Raimundinha está aqui? Raimundinha Leite está Não está com fotografia Porque eu não consegui a foto Mas consegui depoimento De pessoas que conviveram com ela Maria Tijubina Falou A Maria Tijubina é essa? Luiz Cavalquim Que era o músico E guarda civil Que tocava lá Nas boates Da Pai Sandu Conviveu muito com ela Com a Raimundinha Leite Deixa eu te contar uma história Da Tijubina Que é extraordinária Fantástica Uma história linda de viver Eu, o Açaí Campelo Resolvemos fazer uma matéria Com a Pai Sandu A Pai Sandu já estava decadente A época Já foi na década de 80 e tal E convidamos a Maria Tijubina E ela gentilmente aceitou Ela tinha saído da prostituição Muito tempo Já estava no Mafuá Estava deixando com o restaurante Com o restaurante Sim, sim, sim Mas ela topou Ela foi conosco Aí nós chegamos na Pai Sandu Era 3 horas da tarde Um sol terrível Vamos tomar um refrigerante Em algum lugar E o Açaí Campelo Fotógrafo A época Falou de morte Alguma coisa sobre morrer Ser enterrado não sei onde E tal E Eu falei para o Açaí Sabe de uma coisa Açaí Campelo Isso é uma besteira Esse negócio de Onde é que eu vou ser enterrado E tal Eu Falando para o Açaí Eu uma vez morto Pode me jogar em qualquer lugar Tá bom E tal E ela calada Sentada Tomando um refrigerante ali Ela disse Não senhor Assim séria Não senhor Um homem como A importância do senhor Não pode ser jogado Em qualquer canto Eu tenho Um túmulo No São José Com três gavetas Assim Três Um é minha O outro A outra gaveta É da minha filha E a terceira É do senhor Foi o gesto Mais lindo Já tinha um lugar Onde cair morto Eu nunca esqueci isso O carinho dela E eu nem conhecia A Maria Tijubina Tal Tinha ido poucas vezes Lá no restaurante dela E ela Esse gesto Eu escrevi uma crônica Que eu amo Pela A gentileza Da Maria Tijubina E aqui você trata E aqui você trata De uma figura Que é emblemática Inclusive Essa tem fotografia No livro Que é a Rosa Banco Uma figura Que marcou época Na cidade Teresina Teresina era uma cidade Muito pobre Muito pobre mesmo Ainda alcancei Teresina Bernardo Conheci Teresina Com as pessoas Tomando banho No cais do Panaíba Não nas coroas Do Panaíba Não, não No cais Os trabalhadores Dali do comércio Os estivadores Saíam do trabalho Iam tomar banho No cais Era poluído Não, não Não tinha esgoto Teresina As casas Não tinham Banheiro interno O banheiro Ficava No fundo Do quintal Uma paliçadazinha Feita De talos De buriti Talos De coco E tal Era uma cidade Muito pobre E essa cidadã Rosa Banco Era Entre outras coisas Ajiota Ela emprestava dinheiro Aos figurões Da cidade Figurões Mesmo Reza A anedota Não sei se é verdade Que um dos governadores Do Piauí Incomodado Com a repercussão Daquilo Todos os secretários Estavam de alguma forma Envolvidos Com as giotas Mandou perguntar A dona Rosa Qual dos secretários Dele Estavam devendo Devendo alguma coisa A ela Ela Diga o governador Que ele pergunte Quem não está devendo Ou seja Estava todo mundo Arborado E esse trabalho Tu levou quanto tempo Para fazer isso Bernardo Não é trabalho De menino não Rapaz Foi uma pesquisa Muito intensa Mas assim Eu tive a preocupação Ainda Ali em 2005 Quando eu entrevistei A Jerusa Aqui no Monte Castelo Assim Mais preocupado mesmo Com a memória Digo essas pessoas Quando eu soube Que essa mulher Estava viva Eu Um aluno meu Através de um aluno Eu vim E aí a filha dela Disse Professor Ela não tira Esse ano de 2005 Eu a entrevistei Em fevereiro Em outubro Ela faleceu Foi uma sorte Muito grande Mas assim Eu fui Entrevistando Consegui a Jerusa A Rosa Ban O Cavaleiro Que era um filho De uma prostituta Que viveu a vida toda Na Paissandu Luiz Cavaquinho Aqui no São Pedro Também E o Sr. Raimundo Que transitou muito Ali no Móio de Vara Conheci as prostitutas todas E aí foi assim Como eu tinha Um material muito Intenso Dessas informações Eu aproveitei Fiz o projeto Formalizei Para a pós-graduação Do mestrado E depois para o doutorado Também Aí eu fui completando Com a leitura Contra a documentação Também É porque aqui Não é apenas Sobre prostíbulo Não Você pega aqui Cartografias do prazer O corpo Aqui entram Mice, Piauí Figura Não é isso, Renato? Isso Porque assim A primeira parte Eu falo Da cidade noturna Quer dizer É um tempo Da cidade Está mais ligado A noite Ao lazer Ao ócio Mesmo O dia Está mais associado A questão do trabalho Então eu começo Falando do lado Mais lúdico Da cruviana A professora Nerina Escreveu um livro O que era a cruviana? As pessoas sentavam A porta De casa Esperando a cruviana Chegar Que era uma ventilação Mais fresquinha Para a cidade No sertão A cruviana Era frio mesmo Era frio mesmo E As histórias Que as crianças Ouviam Que hoje não tem mais Hoje a criança Recebe um tablet De uma pessoa Mais idosa Aí vou Adentrando Mais Da noite Até os lugares Da noite Os bares Os cinemas As tertúlias A praça Pedro II Que as pessoas Volteavam E depois No segundo capítulo Eu trabalho O perigo da noite Com rapidonzelas O perigo do sobrenatural Da integridade física Mesmo E o segundo Eu falo Dos corpos vigiados Que a noção De corpo Assim O corpo Como sendo Um território De significações Diversas E que as pessoas Vigiavam muito Não somente O corpo feminino Mas o masculino Também o homem Que não tinha barba Se já tinha ido Na zona Se bebia Se não bebia Se tinha uma voz fina Tudo isso era cobrado Incrível Incrível A cidade era muito Provinciana Muito provinciana A moça que não casava Logo ali Os seus enteando Sofria muito com isso Porque era motivo De chacota Era solteirona Era bausa A história do tiro Na macaca Já deu o primeiro tiro Na macaca Então ela não ia cumprir Nunca aquela identidade Feminina Completar Que seria casar E ser mãe Então vem aí As diversões Que eram vigiadas Tinha o piquenique Tinha a tertúlia Mas tinha uma história De caçar Babiraba Para a banda Do Bela Vista Que uma moça Teria perdido A virgindade E ficou significando Fulano foi caçar Babiraba E se perdeu Isso Olha Lá e depois é que eu entro No espaço Da prostituição O circuito do prazer Olha Isso é um livro Para ser lido Com muita alegria Eu fiz agora um livro Bernardo E São Armonato Um livro que eu fiz Especificamente Para São Armonato Nem lancei Aqui em Trezina Um livro já se esgotou Eu fiz para a cidade O livro se chama Figuras na paisagem Árida E eu peguei justamente Aquelas pessoas Consideradas Desimportantes Ou Indesejáveis É que eu falo Os indesejáveis E de repente Se joga Cinza A cinza do tempo Em cima disso Para sepultar De vez A pessoa Não é? Era um cancelamento Antes da internet Não é? Você matava a pessoa Jogando cinza Sobre a memória Da pessoa E eu fiquei feliz Porque eu resgato Resgato Algumas figuras Que ainda estão vivas Completamente Esquecidas Na cidade E de repente Você fez isso Com pelo menos Com uma parte De Trezina E ainda tem Lugar Para Algumas figuras Foquilóricas Da cidade Bernardo Você já começou Tem que trabalhar Isso E adiante E ver mais gente E ir Porque a Gababal Fez no roteiro Sentimental Sentimental Era um inglês Ele estava vendo O livro A vida Da Trezina De um ponto de vista É que distante Ou seja Ele não está No livro Bernardo O Dobal Não está Naquele livro É alguém Que está Olhando Uma cidade Provinciana Com certo Distanciamento E fez um livro Muito bom Muito bom Eu recorri a ele Como também O arte do filho Também Teresina Meu amor Mas ele principalmente Porque os historiadores Só vão se interessar Por esse tipo De temática Agora dos anos 80 Para cá A falar dos cabarets Era inadmissível Há 30 anos Imagina o cara Fazer um livro Falando dos cabarets Dos cabarets Não ia nem ser aceito Não falavam nem Das coisas sérias Quer ver Terríveis O que que nós temos Sobre os incêndios Criminosos De Teresina Pois é Quando é que apareceu O livro Livro de verdade Livro O Alcides Não Antes do Alcides O Vitor Gonçalves O Neto Depois o Ligório O Afonso Ligório O Fonte Sibiapina No romance E finalmente O Alcides Com o livro Sério Tratando a coisa Do ponto de vista histórico Mas veja bem Como a cidade Ela está A cidade O centro É o centro Que é sadio Que é bem visto Que é tudo ordenado E a periferia Então Mocinho Chaves Fala das doenças A professora Mafalda Falou da pobreza O Alcides E esses outros autores Falaram dos incêndios E eu por acaso Descobri que Teresina Era circundado Por um cinturão De prostíbulos Começava com a Pai Sandor Vinha ali a vermelha Aí chegava a Pissarra Pegando ali o corte Os trilhos Sim, os trilhos Faziam isso Móis de vara Mafuar Chegar até o Gogabaí Um cinturão De prostíbulos Aqueles que eram Prostíbulos mesmo Reconhecidos E aqueles que praticavam A prostituição Clandestina Por sobrevivência A pobreza Por sobrevivência mesmo Olha Ainda tem muito Muito chão E tem o último capítulo As doenças Porque eu fiquei Também aterrorizado Estava procurando As teses médicas Sobre prostituição E descobri no arquivo Público Os relatórios Da Santa Casa Da Santa Casa de Misericórdia Teresinha Na década de 30 Para 40 Vivia uma epidemia De doenças Sexualmente transmissíveis Transmissíveis Crianças com sífilis Teve um ano 37 As amputações Eu fiz A tabela Um dedo Um seio Uma perna Cinco pênis Cinco homens Perderam o pênis Amputação por doenças Eu fiz a tabela De doenças Não sexualmente transmissíveis E as transmissíveis Ganhavam de todas elas Na Santa Casa Assim Se eu não me engano Em 37 Houve 7 mil 7 mil consultas De doenças Não sexualmente transmissíveis E 14 mil O dobro E a população negava Eu perguntava Havia doença Não Só um aqui Outra aculada Um aqui Outra aculada Dentro da mesma casa E eu estou falando Dos casos notificados Sim Porque evidentemente A maioria Nem se consultava Não tinha nem acesso A médicos Ia para medicina popular Meiozinha, remédio Bom Eu não li o livro não Mas já gostei Ao contrário Do que teria dito Oswaldo de Andrade Não li Não gostei Eu não li Já gostei Meu irmão querido Muito obrigado Obrigado pela sua participação Aqui É uma enorme alegria Um minuto só Já estaremos de volta Fica ligado na maior cobertura Do esporte piauiense Porque tem novidade No esporte na área Ao vivo Em novo horário Logo após o Alep TV2 Às seis e meia da noite Reportagens Entrevistas E comentários Todas as modalidades esportivas Você assiste na TV Assembleia Esporte na área De segunda a sexta Às seis e meia da noite TV Assembleia Uma TV feita para vocês Estamos de volta com Feita em Casa A face luminosa do Piauí Na nossa TV Assembleia Minhas irmãs Meus irmãos Este quadro Você precisa conhecer Bem Nós estávamos Lá na ponte A ponte que liga Teresina A parte de cá Santa Maria da Alcadil Fazendo a matéria Com o seu Celso Fabricante De canoas E tinha um camarada Lá em pé Olhando tudo aquilo Com muita curiosidade E de repente O senhor Celso Me diz Professor você precisa conhecer Esse guardião Do Rio Puti Eu pensei que era uma piada Uma brincadeira E eu disse O que que esse moço faz Para merecer Esse título Tão pomposo Guardião Do Rio Puti Ele disse Esse aqui é o 40 Eu achei que Era uma figura Folclórica Uma piada qualquer Era o senhor José Francisco da Silva Conhecido como 40 O apelido que ele ganhou Quando jogava futebol E fiquei impressionado Com a história dele Então Sem nenhum planejamento Ali na beira do rio Eu fiz uma pequena entrevista Com ele Mas muito significativa Ele é um pescador Trabalha no rio Puti Desde sempre E ele descobriu Que eles Os pescadores Teriam que buscar Uma solução Para um problema Que se agrava Ano a ano É o aguapé Que cobre o rio Nessa época do ano O rio ficava Completamente Coberto de aguapé Como se fosse Um gramado De um campo De futebol E aquilo Atrapalhava O trabalho Dos pescadores Asfixiava Os peixes Porque O aguapé Ele Quando A água Não está Por demais Poluída Ele É um filtro Natural Mas quando A matéria Orgânica Está excessiva Ele acaba Virando uma mata Literalmente Uma mata E Asfixia O rio E esse pescador Juntou Outros Companheiros Estão Tentando Fazer Um trabalho Que as autoridades Competentes Não fizeram E não fazem Confiram Minhas irmãs Meus irmãos Na semana passada Nós Estivemos aqui Nesse local Para conversar Com um velho Não chega a ser velho Um homem que tem 60 anos Fazedor O fabricante De canoas Ele prefere Se chamar De artesão É um trabalho Tão cuidadoso Tão meticuloso Que ele prefere Se chamar De artesão E não De marceneiro E ele me apresentou Esse camarada aqui E me disse Esse é um salvador Do rio Ora Salvador de rio É um pouco forte Mas eu diria Que esse camarada Aqui É um cuidador Do rio E esse rio Está muito Nesse estado De cuidados Como é teu nome Irmão? Meu nome é José Francisco Mais conhecido aqui Como 40 Aqui na região 40? Por que tu não arredondou Para 50 Que é um número Mais legal? Não, ficou sendo 40 Esse 40 Vem de que? Esse apelido Vem de que? De tempo que eu jogava bola Ah, você jogava mesmo? Ou só corria atrás da bola? Só corria atrás da bola Corria Ah, que mesmo Diversão Bom, o que importa? O 40 Com os pescadores daqui Do Puti Desenvolveram Estão tentando desenvolver Um projeto Que pode ter bons resultados Durante Um determinado período Do ano Quando as águas Do Puti Baixam E Praticamente Deixam de correr Porque fica muito lento O rio Quase que se transforma Num lago Surge o problema Dos aguapés Isso aqui desenvolve Com a velocidade Tamanha Que às vezes Toda a superfície Do rio Fica coberta Como se fosse Um campo De futebol Gramado E aí surge Uma série De problemas O primeiro Deles É que Isso impede A oxigenação Da água E consequentemente Atrapalha Cria problema Para os peixes A segunda coisa Praticamente Impede Os canoeiros Pescadores De avançarem No rio Como é que Nasceu essa ideia De tirar o aguapé Num momento Em que ele ainda Está pouco Controlável E quais são Os resultados Que você sente Com isso aí O 40 Foi assim A gente Há uns anos atrás A gente já sofria Bastante com a questão Do aguapé A gente quebrava motor Pessoas passavam mal Pescadores Para atravessar o aguapé E muitas vezes A gente não conseguia Esperavam Para o poder público E não resolvia o problema Mas a gente sabia Que todo ano O rio enche E varre o rio Deixa o rio Praticamente limpo Do aguapé No período da cheia O aguapé desce Desce Exatamente Porque chove A correnteza do rio Aumenta E praticamente Varre o aguapé Fica muito pouco O aguapé O que foi que aconteceu A gente juntamos Nós pescadores Aqui do bairro Puto e Velho Que é um Um grupo de pescadores Que nós se Denominamos agora Como os guardiões Do rio Puti O nome é bom Tem que ter um nome bom Os guardiões Do rio Puti E a gente faz Esse trabalho Que não só da agora Mas já há bastante Mas já fazemos Outros tipos de trabalho Na questão da proteção Do rio Aí a gente Sabendo que Todo ano O rio lava o rio O rio lava o aguapé E fica muito pouco Então a gente vai Cuidar desse pouco Que está E a gente foi lá No dia 25 de maio A gente fez esse trabalho Um mutirão Com cerca de 20 pescadores Aqui Se juntamos E a gente foi lá E a gente retiramos Todo o aguapé Que a gente encontrou No trecho lá Da floresta fóssil Até o Zobotânico Que é o trecho Que a gente sabe Que dá problema Quando foi agora No dia 10 de agosto A gente fez Outro processo Outro mutirão Fazendo a mesma coisa O aguapé Que a gente encontrava Pegava E jogamos no cebo Porque é muito fácil Resolver a questão do aguapé A gente sabe Que essa planta Ela se multiplica Com uma facilidade enorme Com uma facilidade enorme E ela tem uma questão Que o vento Faz esse processo aqui De rompimento Dessa Dessa arte aí Dessa arte aqui Quem faz esse processo É o vento O balanço da água Faz esse processo Aí aqui Que era só uma planta Duas Já se torna duas Aqui Quebra de novo Quebra de novo Três Se torna três Daqui a pouco Isso é uma coisa É uma coisa Que se aumenta muito rápido Quando a gente Pega esse aguapé Que só é uma planta Que a gente joga no seco Acabou o problema Pouco tempo Pouco tempo É questão de um dia Dois dias Ele já está seco E foi assim Que a gente conseguiu Controlar o aguapé Esse ano Não resolvemos O problema do aguapé Porque a gente sabe Que o problema do aguapé É a qualidade da água Sim Mas a gente conseguiu Controlar esse ano Você pode passar hoje Na ponte estalhada Na ponte de Otacal Não tem aguapé Não vejo mais Naquele aguapé Foi os pescadores Que se juntaram Este ano Olha meu irmão Você está ouvindo isso Os engenheiros Os engenheiros Os engenheiros Os técnicos Os ecologistas Os especialistas Não conseguiram resolver Um problema Porque evidentemente Eles não lidam com a questão Eles veem É diferente de quem está Na quarenta lidando No dia a dia Sim Mas você me falou Que além Desse processo Desse trabalho De limpar o rio Vocês criaram Uma associação Dos guardiões Do puti E vocês querem Desenvolver aqui Uma escola Um centro de canoagem Como é que é isso Porque assim O nosso trabalho Não se resume Só a questão De pescar A questão Da proteção do rio A gente também quer Ajudar a nossa população Porque aqui Nós somos Desassistidos De esporte De lazer E a gente quer Implantar aqui Uma escola de canoagem Para as crianças De repente Pode até surgir Um profissional Para ganhar o Olimpíado Quem sabe Pois é isso que a gente quer Dar oportunidade Para a criançada daqui Porque está ociosa Sem oportunidade E a gente está Trabalhando em cima disso Então a escola de canoagem Para ser implantada Aqui no rio Puti Aqui no bairro Puti Velho Você me falou Que além da escola Essa coisa Da retirada Do lixo Da beira do rio Essa questão De tentar Controlar esgotos Ou tratar esgotos Tudo isso faz parte Tudo isso faz parte Do nosso projeto A questão da proteção Do rio Não englobrando tudo A questão do água a pé A questão da qualidade Da água A gente vai lutar por isso A gente está lutando Para a questão dos esgotos Para ser retirado Dos rios Tudo isso aí Os guardiões Vão estar lutando por isso Estamos lutando Bem, vocês estão vendo Não é falta De possibilidade Não é falta De opção É falta de Permitam-nos aqui Permitam-me usar aqui O chavão O lugar comum É falta de vontade Política Alguém que venha Estudar esse problema Tem que se mudar Para cá Para sentir Para saber O que esses canoeiros Sofrem E quais são As necessidades Mais prementes Salvar esse rio Não é uma coisa Pontual É um grande serviço Prestado Ao rio A comunidade A vida Isso é da maior importância Querendo Faz Bem Como vocês estão vendo O 40 sozinho Ou um grupo De pescadores Não vai salvar Um rio Que vem doente Desde a sua nascente Por onde o puti Passa Do Ceará Até a desvaguá Do Parnaíba Ele vai recebendo Os efluentes Indesejáveis Lixo Esgoto Sujeira Mas esse livro Esse rio Precisa ser Revitalizado Até porque Esse é um rio Nacional Um rio Que nasce Num estado E deságua No outro Vamos dar Vamos prestar atenção Na experiência De quem vive Do rio De quem sofre Com o rio De quem efetivamente Conhece o rio Um minuto só Já estaremos de volta Fica ligado Na maior cobertura Do esporte Piauiense Porque tem novidade No esporte na área Ao vivo Em novo horário Logo após o Alep TV2 Às seis e meia da noite Reportagens Entrevistas Comentários Todas as modalidades esportivas Você assiste na TV Assembleia Esporte na área De segunda a sexta Às seis e meia da noite TV Assembleia Uma TV feita pra você Estando de volta Com Feito em Casa A face luminosa Do Piauí Na nossa TV Assembleia Minhas irmãs Meus irmãos Esse quadro É conversa com o Zé Hoje José de Nicola Neto Fala de um dos poetas Mais populares Da América Latina Pablo Neruda E o Pablo Não era apenas Um grande poeta Era acima de tudo Um político Um cidadão Que viveu Politicamente Um cidadão Que combateu O bom combate E por isso Permanece Tão vivo Na memória De todos nós Confiram Olá Eu sou José de Nicola E na nossa conversa De hoje Quero falar Do chileno Pablo Neruda Um dos poetas Mais importantes Da literatura Do século XX Contemplado Com o Nobel De literatura Em 1971 O Neruda Nasceu em 1904 E faleceu No dia 23 De setembro De 1973 Uma morte Que até hoje Levanta dúvidas O fato É que Neruda Era muito amigo E conselheiro Do presidente Salvador Allende Que foi assassinado Durante o golpe militar No dia 11 De setembro E Neruda Morre Doze dias Depois E Se vocês me permitem Eu queria contar Aqui um Um episódio De caráter Pessoal Em 1968 Eu tinha 21 anos E comecei a dar Aulas de literatura Em cursinhos O clima No país Estava cada dia Mais pesado A ditadura Caminhava Para o seu Período Mais negro E um grupo De espanhóis Aqui de São Paulo Opositores Do ditador Espanhol Franco Encomendou Ao renomado Artista Flávio de Carvalho Um vanguardista Uma obra Para homenagear Federico Garcia Lorca Lorca foi excelente Poeta Dramaturgo Espanhol Lutou na guerra Civil espanhola E foi preso E assassinado Pelas tropas Franquistas Lorca era Republicano Tido como Um comunista Poeta E homossexual Republicano Poeta e homossexual Eram três coisas Insuportáveis Para o fascismo De Franco Bom Pronta a obra Aqui Marcaram a inauguração Para o dia Primeiro de outubro De 1968 E corriam comentários Que o grupo Fascista CCC Que era o Autodenominado Comando de Caça Aos Comunistas Não iria permitir Que a cidade Tivesse uma obra Homenageando Lorca E eu estava Planejando Ir à inauguração E eu lia Uns poemas De Lorca Queria ir Na inauguração Do monumento E aí veio a notícia De que Neruda Estaria presente E eu era Leitor de Neruda Bom, aí Não tive dúvida Nenhuma E fui Cheguei Como quem não quer nada Olhei o ambiente Passei pela avenida Em frente À praça Onde ficaria a obra A praça Estava deserta Eu entrei No jardim De uma casa E fiquei Meio na moita Esperando E na hora Marcada Chegaram Uns três carros Desceu lá Umas dez pessoas E entre elas O Neruda Aí fui Para o centro Da praça Do nada Apareceram Mais umas Vinte Trinta pessoas Ficou aquele Grupinho Neruda Fez um discurso Forte Exaltando Lorca E condenando As ditaduras Fascistas Bom, Descerraram A obra Neruda E os espanhóis Voltaram Para os carros E nós Outros Também Desaparecemos Acabou A cerimônia A praça Voltou a ficar Deserta Em dezembro Veio AI-5 A ditadura Ficou mais Violenta E meses Depois No começo De 69 O CCC Colocou Uma bomba E explodiu A obra Depois de muito tempo A obra Foi refeita E hoje Está lá Na praça De onde nunca Deveria ter saído E ficar Cara a cara Com Neruda Ouvi-lo Foi marcante Na minha vida E não poderia Deixar de falar De Neruda Quando se aproxima A data De sua morte Bom, Então vamos Falar de poesia A parte Da obra De Neruda Que se tornou Mais conhecida São os poemas Lírico Amorosos Ele tem Sonetos Poemas livres Belíssimos E tem uma produção De caráter social Poemas Que refletem Suas posições Ideológicas Nessa vertente A obra Mais vigorosa É Canto General Traduzido Livremente Por Canto Geral Publicado Em 1950 É um livro Formado Por 15 Sessões É um Livrão Canto General Um livrão Formado Por 231 Poemas Que falam Da história Da América Dos conquistadores Dos exploradores Tanto dos históricos Como dos modernos Que levavam As riquezas Minerais Fala Dos povos Originários Fala Fundamentalmente Do Chile E nos versos Que formam Um verdadeiro Poema Épico Moderno Percebe-se O amor Aos semelhantes Aos oprimidos Aos companheiros De luta E a indignação Com os que Oprimem Os que reprimem Matam Assassinam E o tempo todo Neruda Pede justiça Como no poema Os inimigos Que diz assim Os inimigos Eles aqui E com dor E com dor E com dor No lugar onde caíram os assassinados Desceram as bandeiras A empapar-se de sangue Para alçar-se de novo Perante os assassinos Por esses mortos Por esses mortos Nossos mortos Peço castigo Para os que de sangue Salpicaram a pátria Peço castigo Para o verdugo Que ordenou essa morte Peço castigo Para o traidor Que ascendeu Sobre o crime Peço castigo Para aquele que deu A ordem de agonia Peço castigo Para aqueles Que defenderam Esse crime Peço castigo Não quero Que me deem A mão empapada Com nosso sangue Peço castigo Não os quero De embaixadores Tampouco Em suas casas Tranquilos Quero vê-los Aqui julgados Nesta praça Neste lugar Quero castigo E termino Lendo um outro poema E se vocês me permitem Mais uma vez Outra questão pessoal A fala hoje Está saindo do padrão Meu amigo Meu irmão Cinéa Santos Gostaria de estar Em Teresina Hoje Para te dar Um abraço Presencial Dar os parabéns Tomar uma taça De vinho rubro Mas este ano Mas este ano Não deu Sinta-se abraçado E este poema Que vou ler agora Me faz lembrar De você Então Então é o meu presente De aniversário De aniversário Vamos lá Eu aqui me despeço Em minha pátria Que vem do sul Dos sinos recém comprados Que ninguém pense em mim Pensemos em toda a terra Golpeando com amor Na mesa Não quero que volte o sangue A empapar o pão Os feijões A música Quero que venha comigo O mineiro A menina O advogado O marinheiro O fabricante De bonecas Que entremos No cinema E saíamos A beber o vinho Mais rubro Eu não vim Para resolver Nada Eu vim aqui Para cantar E para que cantes Comigo Até a próxima É muito bom Aprender com o Nicol E eu quero agradecer As palavras carinhosas Dele A meu respeito E não leve muito a sério não Isso é coisa de irmão O carinho O respeito É recíproco Então Eu gostaria De oferecer Esse programa De hoje Dedicar esse programa De hoje A um grande amigo Que está meio adoentado E eu espero Que se restabeleça logo Que é o professor Luiz Gonzaga Viana Mestre Sinta-se Abraçado Quanto a você Meu irmão Minha irmã É bom Dividir esse espaço Com vocês Muito obrigado Pela companhia E até o próximo E aí Música